Música Olá amigos da TV Impacto, Lorena Morena na rota do Crime Manhã de sexta-feira Olha, muita bronca de ontem para hoje aqui na cidade de Santarém e região Cidades vizinhas também teve gente presa E a gente vai falar tudo para você nesse resumo de hoje Vamos começar? Olha, seis pessoas foram transferidas nesta manhã de sexta-feira Para a cadeia pública de Cucurunã, feriadão foi intenso aqui Olha só, começa aí por Nathanael Lucena dos Santos Esse rapaz que você já está vendo, ele foi preso, suspeito de assalto As informações é que ele abordou um casal e lá ele rendeu os dois Levando os aparelhos celulares, empreendeu fuga, até tentou Mas a população caiu em cima Ele tentou fugir pulando o muro de escola ali pela Mendoça Furtado Mas acabou sendo agarrado E a polícia militar trouxe o rapaz para a seccional de polícia civil Ele estava de posse de um simulacro e os dois celulares foram recuperados Grave bem a cara do rapaz aí É o Nathanael Lucena dos Santos, suspeito de assalto A essa hora já está na cadeia pública de Cucurunã Duas mulheres também foram trazidas para a delegacia Olha, essas duas mulheres aí estavam dentro de um ônibus interestadual Seguindo ali para São Luís do Maranhão Mas depois elas acabam confessando que a droga que foi encontrada na bagagem delas Estava indo para Marabá Essas duas mulheres estavam dentro do ônibus Acabaram sendo presas pela Polícia Rodoviária Federal E nessas abordagens, fiscalizações Que as polícias sempre fazem, né? Mas elas arriscam, elas tentam São chamadas como mulas do tráfico Uma delas estava até com um bebezinho de colo de dois meses Dentro da bagagem do bebê e meio às roupas do nenenzinho Gente, sete tabletes de entorpecente foram apreendidos As duas aí, segundo informações da polícia Apresentaram bastante nervosismo O conselho tutelar foi acionado E o bebê foi entregue para o conselho As duas, nesta manhã, como você já está acompanhando Seguem aí na transferência No camburão, no táxi do estado As duas, Erika Silva de Macedo E Evanilde Abreu As duas que foram presas em flagrante Com drogas na bagagem dentro de um ônibus Teve dois rapazes também Que foram levados para a delegacia neste feriadão As informações é que é suspeita de tráfico de entorpecente Um maior de tarde Que é esse que a gente vai poder mostrar a cara dele Ezequias, esse rapaz aí que você está vendo Ele também estava na companhia de um menor de idade Que a gente não pode colocar aqui Mas os dois foram levados para a delegacia Suspeito está comercializando drogas ali no campo do DR Onde muitas crianças brincam por ali, viu gente? Eles acabaram sendo apresentados O menor apreendido E o maior foi apresentado Mas foi aberto um inquérito por portaria Com eles foi encontrado 16 trouxinhas de maconha Tá aí, você já está acompanhando Foi a polícia militar do terceiro batalhão Que fez essas apresentações Este senhor também foi levado para a delegacia No feriadão Jackson Marques Aguiar Ele foi preso, já estava comandado de prisão em aberto Sentença condenatória já O crime que ele praticou Receptação Comprou uma moto roupada, gente Sabe que é crime Você se enrola do mesmo jeito que rouba É quase a mesma tipificação penal Ele acabou sendo preso Saiu mandado de prisão Ele foi conduzido lá para a delegacia de polícia E já foi transferido para o sistema prisional Jackson Marques Aguiar Este senhor aí de camisa azul Que você está vendo Ele foi preso na comunidade Palhauzinho Em Mojoí dos Campos E olha esta situação Uma briga familiar Que acabou o esfaqueamento A própria mulher esfaqueando o esposo O companheiro Esfaqueou o rapaz A polícia foi acionada Chegando no local Aí que os ânimos se esquentaram mais ainda O irmão dela ao chegar no local Ficou bastante alterado Ele acabou sendo preso junto com ela E o marido após ser esfaqueado Dedurou aí a mulher Que ela vendia drogas Exatamente Bárbara Kézia de Jesus Rodrigues É essa mulher que você está vendo aí Que esfaqueou o próprio companheiro E foi dedurada pelo marido aí Que ela vendia entorpecente O irmão foi junto já por desacato As informações Na hora também que ele foi colocado Para dentro da VTR Ele chutou bastante quase tentando aí Destruir a viatura da polícia militar José Rodrigues Júnior E Bárbara Kézia de Jesus Rodrigues Os dois irmãos Que foram presos também neste feriado Foram transferidos na manhã desta sexta-feira 24 papelotes de entorpecente Foram apreendidos de posse da Bárbara E para a gente finalizar A gente vai falar de Fabrício Farias Martins É este jovem aí, também mula do tráfico Que foi preso dentro de uma embarcação Lá em Juruti Dentro da bagagem dele Oito tabletes de skunk Com o rapaz, viu gente Oito tabletes de skunk Foi a polícia militar Da companhia independente 28º Fez a prisão do rapaz aí Sabe que a polícia está batendo forte Aí nas embarcações Fazendo muitas fiscalizações Mas mesmo assim eles insistem Em ganhar um trocado Fazendo esse servicinho sujo Acabam sendo presos aí Levando, transportando droga Para ter um destino final Mas acaba que não chega E eles ficam presos Tá aí Fabrício Farias Martins E eles ficam presos